Música Qual o chocolate que eu acho que nunca sai de moda? O chocolate é o lente, com avelã, esse é o meu preferido. Eu acredito que o melhor ovo ainda são os clássicos, sonho de valsa, especialidades, que é o que vai presentear a galera lá de casa. O chocolate que eu vou levar pra casa nessa Páscoa é o sonho de valsa. Eu acho que ele nunca sai de moda porque ele é o tradicional. Serenata, serenata. Quem também se supera no quesito originalidade são os espanhóis, que a cada ano cria ovos de chocolate que revolucionam não apenas no sabor, mas também na aparência. Hum, já até me deu água na boca, hein? E aí, quer saber mais curiosidades? Então fique atento que hoje, a qualquer momento, um chocolate pode sair pela sua tela. E aí, prazer. E aí, quer saber mais? Obrigado.